Bom pessoal, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério Veja a situação que ficou aqui a gabina dessa carreta Olha lá a pilha de saco que tem aqui Há pelo menos aí 18 toneladas A frente da carreta Olha como é que está aqui Aqui a gente viu um cobertor, né? Tem um cobertor aqui Ó, é um travesseiro Tem aqui uma garrafa de água E aqui a gabina, a gente não sabe do que jeito Ele, o motorista saiu aqui Mas está aqui Ó, olha a situação aí Da gabina E tem uma mão só fechar, aberta, né? Os carros estão passando aí Muito curtinho Ó, está aqui pessoal Acabou, né? Eu não sei que o motorista saiu daqui Bom, já do lado de cá, da frente do carro Ó, como ficou a frente da carreta Ela bateu aqui na pedra, né? Ela bateu aqui, ó Olha a situação Ela desceu aqui a gabine Perdeu totalmente o controle Repórter Fala Sério Rádio Jacobina FM A99.1 Quantas carretas já bateu aqui nessa lateral Pessoal Aqui na curva do bombeário No trecho da BR-324 Saindo de Jacobina Para Capigruço Salvador Área de Feira de Santana e Salvador Mais uma carreta Tá aqui a situação Sei que está aí acompanhando nesse momento Bom, já subi aqui essa rampa Deixa eu mostrar aqui Para você que está acompanhando aqui nesse momento A gente já vem lá por trás lá mostrando Tá? Olha aí Olha como ficou a carreta Essa carreta Acabou a frente Antes de fazer a curva aqui, né? Ela está tombando aqui Nessa lateral O motorista se encontra Na UPA Essa informação que a gente Está passando para você Nessa manhã de sábado Esse acidente aconteceu Quatro horas da manhã Segundo Quatro horas da manhã E está aqui Ó Bagaceira Acabou o carro, né, mano? A frente aí está totalmente Destruída Não apareceu o dono O dono da empresa Até o momento Não, não, não Ainda não apareceu, não O rapaz foi para ligar Para o dono da empresa Para vir Quer liberar? Ainda não me liberou, não Mas vamos aguardar um pouco mais Estão esperando a liberação De quem aí? Eles estão querendo Eles estão querendo levar a carga Eles estão a fim de levar a carga Mas eu disse a ele Que aguarde O dono chegar Para saber se vai liberar ou não, né? É verdade Tem que aguardar não Porque só quem tem direito De liberar isso aí É o dono Ou a polícia Se disser assim Não, vamos liberar Eu não tenho direito Não posso liberar Eu estou de olho também Na carreta Eu estou responsável Olhando aqui Essa carreta Você, né? Responsável pela carreta Eu estou responsável Aqui para não subir As coisas do rapaz Eu estou aqui olhando É, e aí você chegou Ele saiu da carreta sozinho? Saiu da carreta sozinho Quando eu cheguei Ele já estava em pé Rapaz, quem foi que ele saiu? Eu estava olhando ali Ele disse que caiu Ele disse que a porta está de lá De lá está aberta Ele disse que caiu Ele disse que caiu de dentro Caiu de dentro Caiu de dentro Faltou nada para o carro Imprensar ele Na pedra Faltou nada para o carro Tá aí, pessoal Você que está acompanhando Repórter fala sério Rádio Jacobina FM 99.1 Tem aí pelo menos É Tem mais ou menos um mês Que tombou Uma carreta aqui Tá? E agora já é a segunda Terceira, quarta carreta Tombando aqui nesse trecho Porque a gente veio de caminhão Olha como é que está aqui A filha é quilométrica Neste aqui, viu? E um pouco perigoso Olha como é que está Aquele beraol ali Olha onde a carreta está passando Corre o risco de bater aqui, né? Corre o risco de bater Nesta lateral aqui Que trecho perigoso, né? Que trecho perigoso A gente sabe que tem duas curvas perigosas A curva da galinha E essa curva aqui Do qualquer área Olha como é que o carro Da rua está passando Bem na lateral lá Bem na lateral lá Olha como é que o carro da rua está passando Olha como é que o carro da rua está passando Pessoal, tem que ter A polícia militar Ou a polícia rodoviária A polícia rodoviária A polícia rodoviária Tem que vir aqui pro local É Tem que vir pro local A polícia rodoviária Pra ficar aqui Não pode ficar desse jeito As duas mãos Pode acontecer um acidente grave Você que está acompanhando O repórter Fala sério Nesse momento Vai puxar o que aí agora? Vai puxar o que? Ah sim Está aí Tem que segurar uma mão Pra abrir a outra O pessoal já está Já Separando aqui É Você já está Separando já Pra Aguardando a liberação Já liberou já Aí Não sabe se liberou O pessoal já está fazendo Já os montes aqui Porque aqui Até o momento A gente Bom Aguarda Eu estou visualizando aqui Nesse momento De longe Dá pra você ver Lá O SMTT Já colocando Os conos lá Olha lá Chegaram aí Repórter Fala sério Trecho da BR-324 Mais uma carreta Terminou capotando Aqui Nessa lateral Olha aqui Onde ele começou Ele perdeu o controle Foi aqui Perdeu o controle Aqui A primeira batida Que deu Foi aqui Ó Ó Obrigado.